Eu é sempre tudo a olho, é antiga. Ponho mais ou menos no tacho a quantidade que quero fazer de arroz, vejo o que é que quero fazer, dois pratos ou três ou uma travessa ou assim, e então ponho a água a ferver. Quando a água está além a ferver, ponho-lhe canela, ponho-lhe uma casquinha de limão, ponho-lhe um bocadinho de sal e depois ponho-lhe o arroz. E deixo ferver ali um bocadinho aquelas coisas todas. Deixo ferver e depois abaixo assim o volume. O arroz já está a tomar aquela consciência e ficar quase sem caldo. Começo o leite, vou pondo a pouco e pouco o leite. Tenho aquilo que começa a ferver e a pouco e pouco vou pondo leite. Não tenho medida, é a minha mão. Vou pondo leite, quando eu vejo mais ou menos que já está assim, que a vez que está no meu tom, pronto, mexo além aquilo, deixo cozer aquilo tudo e depois deixo estar assim para aí dois minutos. Depois vou buscar os pratinhos, é enquanto vou buscar os pratos, ponho-lhe para os pratos e depois vou decorá-lo com carne de canela em pó. É assim, faço os desenhos que a gente quer. É assim, faço os desenhos que a gente quer. É assim, faço os desenhos que a gente quer.